Se você estava desistindo da ideia de passar o seu Réveillon na praia devido aos altos preços do mercado, não faça isso. Porque eu estou te trazendo o Strand Hotel do Guarujá, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eles estão fazendo um pacote de sete noites, onde inclui café da manhã, inclui todos os jantares, inclusive a ceia de Réveillon. Tudo isso pra você num pacote por casal. Agora, antes da gente falar em preço, vamos falar um pouquinho do Strand Hotel. Piscina semiolímpica... Piscina infantil, kiosk bar para apoio aos banhistas... Churrasqueira... Churrasqueira para comer o camarãozinho na grelha. Além disso, segurança 24 horas, é um hotel com toda segurança. 90% aproximadamente dos apartamentos com vista para o mar. Agora, os apartamentos têm ar-condicionado, têm frigo bar. Além disso, tem telefone. Todos os apartamentos têm cofre para os hóspedes, é isso. Controle de luz, imagens, som na cabeceira. Pra você, que quando quer ir para um hotel, quer ir para um hotel com conforto. Eu tenho certeza que você já viu as imagens e já gostou bastante. Agora, tudo isso pra você, ainda falando de um hotel que tem um restaurante com padrão internacional, uma cozinha internacional, claro, voltado um pouquinho para a comida alemã, né? Que é um Strand Hotel. Agora, vamos falar um pacote para sete noites, olha lá, com café da manhã, com todos os jantares, mais a ceia, por casal a quanto? A partir de R$ 2.992,50. A gente está falando de um apartamento extremamente confortável. Forma de pagar isso? 30% na entrada, no ato da reserva, e o restante podendo ser dividido. Quantas vezes o seu cartão de crédito permitir? Aí a pessoa faz essa divisão pelo cartão de crédito, é isso? Agora, se você já estiver pelo Guarujá, dá um pulinho para conhecer o Strand Hotel. E mesmo se você já tiver onde viajar, não faça isso. Se você não der um pulinho lá e não aproveitar, porque eles estão fazendo também a ceia, somente a ceia, para quem quiser passar a ceia no Strand Hotel, a quanto? A R$ 150,00 com direito a uma champanhe. Olha que fantástico. Olha, todos esses preços que nós te falamos, não tem taxa de serviço incluída, não. Aliás, já está tudo incluído, você não vai pagar parte. Nada, nada. Você já pode ligar agora, pode acessar o site, faça a sua reserva, ligue para 0XX, que é a operadora 13, que é o DVD do Guarujá, 354-2821. A vinda Prestes Maia, 385, na Praia do Tomo do Guarujá. Gente, Strand Hotel, onde você pode viajar com a sua família, passar um lindo Réveillon, na virada, para o ano 2000, e pagando um preço como esse, não vai perder, né? Não, são as últimas unidades, aproveite. Aproveite.